Bom dia, boa tarde, boa noite Galacta, boa noite mundo, boa noite atmosfera fervente, moro cara? Porra, estamos aí, moro cara. O mundo está indignado já, né cara? Porra, Deston Bibi fumando maconha dentro do avião junto com a galerinha dele. Porra cara, se eu tô dentro daquele voo, maluco, aí. Porra, maluco, aí. Eu te dou um gogó, maluco, pode aí. Porra, eu te meto de cabeça dentro do banheiro do avião, moro maluco? Porra, que isso não é coisa que se faça não, cara. Porra, quase que tu faz o avião entrar em parafuso, moro? Os pilotos ficaram tudo tonto lá dentro da aeronave, moro? Porra, não conseguindo nem mexer nas manetes para poder levantar. Ô cara, vocês para com essa porra. Ô, seu Deston Bibi do caralho e seu grupinho, moro cara? E seu segurança, moro? Ó, se é comigo, maluco, aí. Na saída do avião, moro com o padrinho, todo mundo para a penitenciária de segurança máxima, moro cara? Que vocês iam causar uma tragédia, moro? Vocês iam matar gente pra caralho dentro do avião, moro cara? Aí, tu tá seguindo o mesmo caminho, moro? Da MN House, moro cara? Aquela espurgada de Titor em Risto, moro cara? Porra, fica pagando um mico, pra caralho, tu é um cara fodido, moro cara? Porra, tu é um cara lá da Califórnia, moro? Porra, um cara todo, todo fitido, moro cara? Porra, e tua mãe também, moro cara? Porra, uma drogada também do cacete, moro? Teu pai também drogado pra caralho, em vez de te ensinar como é que é as coisas, moro? Fica fazendo o teu jogo também, moro cara? Aí, tem que todos três, moro? levar meio metro de piroca no cu, moro? E dez tapas na cara, moro cara? Aí, e tá banido de vir aqui no Brasil, moro cara? E não vem falar comigo que essa porra é preconceito que eu tô falando, não, moro cara? Quem comigo não tem essa porra de gazelinha, não, moro cara? Porra, o negócio é que tu tá pisando na bola pra caralho, moro cara? Eu te quero aqui te pegar na porrada mesmo, tá envergonhando o pop americano, moro? Tá envergonhando a galera da música toda, moro? Tu vai acabar sozinho, moro? Moro? Aí, ô moleque sem vergonha, do caralho, ô so fedorantinho, do caralho, moro? Aí, tu tá fedendo a xixi ainda pra conversar comigo, ó, vou te falar uma coisa, moro? A hora que tu botar a tua cabeça pra dormir no travesseiro, moro? Aí, tu vai ver que a tua vida é uma miséria, moro? Aí, fim de papo, moro? Sou merda do caralho, tu não vai chegar nem aos 27 anos, cara! Tu vai pro colo do capeta antes, moro, cara? Porra! Galera já tá saturada contigo já, maruco? Porra! Só de ficar vendo esses vacilos aí, teu aí, moro, cara? E que porra é essa de globeleza que vocês botaram aí nessa porra aí, moro? Porra! Mulher feia pra caralho, moro, cara? Porra, tem uma cara que parece um jarro de planta, moro, cara? Porra! Uma boca parece até um Chevrolet Brasil, moro, cara? Porra! Uma testa grande pra caralho, moro, cara? Porra! Tem cada carioca aí no Rio de Janeiro bonita pra caralho, moro? São Paulo tem mulher bonita pra caralho, cada uma morena chupetinha, moro? Porra, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, maluco, porra! Mulher lá da puta que o pariu feia pra caralho! Porra! Parece aquele maluco lá, tal de Zé Pequeno, moro, lá da cidade de Deus, cara? Porra! Não é preconceito não, moro? Porra! Aí! Por que que não tem uma globeleza branca? O carnaval existe em mil e desde 1909, moro? Sempre foram os brancos e os pretos brincando. Por que que só tem a morena preta e o branco não pode? Porra! Isso é preconceito? É igual a Xuxa! Só botava paquita branca, não tinha uma paquita preta! Porra! Vocês são preconceituosos pra caralho! Paquita só pode ser branca e globeleza só pode ser preta, cara! Porra! Que pena com o Nelson Mandela morreu, moro? Pra acabar com essa porra desse apartaz que tem aqui no Brasil, moro, cara? Porra! Isso é um nojo! Porra! Levei até um susto! Moro? A hora que eu vi aquilo, moro, cara? Bichinho de matar com pedra! A hora que eu vi essa porra dessa globeleza em qualquer televisão que eu passar, moro? Que eu vi essa porra dessa globeleza dançando, moro? Porra! Vou dar uma porra de uma pedrada nessa porra dessa televisão, moro? Vocês criam o ódio e a raiva, moro? Porra! É um nojo, moro? Porra de conversar sobre essas coisas com vocês! Nesta vive! Vai dar meia hora de cu, moro? Porra! Com o relógio parado, moro, cara? Igual, beleza? Moro? Ó! Vou chamar o Igor Pitangui pra te fazer uma prática! Pra se transformar na verdadeira mulata! Com essa cara de caminhão! Tem uns pedinho pequenininho, um muxinho pra caralho! Vamos parar com essa porra, moro? Acabar com essa porra desse preconceito aí! Não vou entrar aí nesse estudo de vocês aí! Vou deitar vocês tudo na porrada aí dentro da globe, falou? E quero também umas paquita preta também! Aí nesse programa da Xuxa aí, moro, cara? Porra! Nós já estamos quase no ano 2014! Moro, cara? Vocês estão vivendo porra! Lá é porra! Lá pra trás! Lá pra 67! Lá pra 40! Porra! Que negócio é esse? Televisão tem que evoluir, porra! Aí meus fãs! Dá like na porra desse vídeo, moro? Espalhe esse vídeo aí pelas redes sociais! Se você for meu fã mesmo, moro? Compartilhe esse vídeo, moro? Com mais de 50 pessoas, moro, cara? Ó! Destão Bibi! Figurou beleza, moro? Pedra do ML e nunca mais, falou? Fim de papo! Mas eu vou dar um ninho 종 landscape cada vez mais! Usar as á Boa por Ajaxaxi, far 달�driving 20 emails de válida dos firmeses. Quê você fer hair do meu fães? Eu vou levarmate a um negócio, meus fães idiotas? Pç secretary repugiu para a mão de dos offs que tem tudo um fães vídeo até a morir! BUS Áス. T важ umPO! Ver vítos noBarão deixa tramaете, Com muita doença, ecológica, Ecológico eishops eAir kamas que spend fr Rig! deve criar mockwa, PquaLS e detal eres eavalam que já fosse cynical para aills! Quando ele foi criouiba, Obrigado.